Tá piscando, tá piscando, tá gravando, vamos começar mais um carro vlog Esse é o canal automotivo do Youtube, tava alguns dias aí afastado do canal Na correria do dia a dia pra variar, hoje vou aproveitar pra fazer um vidinho aí pra vocês E já gostaria de começar esse vídeo agradecendo mais uma vez a uma meta aí que nós batemos no canal De 25 mil inscritos, devagarzinho nós vamos lá, daqui a pouco é 25, é 30, é 50 mil Quem sabe não chego aí nos 100 mil inscritos, né, que é a meta do canal é chegar em 100 mil inscritos Às vezes quem sabe esse vídeo vai ao ar e daqui uns dias eu chego, daqui uns dias não, né Daqui a algum tempo eu chego a 100 mil inscritos, né E eu não consigo ver lá atrás um vídeo de 25 mil Eu falando, né, da meta do canal dos 100 mil inscritos, né Que é a meta que eu tenho pro canal é chegar em 100 mil inscritos Essa que é a minha meta, né E queria agradecer mesmo, são 25 mil inscritos, é muita gente, é uma cidade, né 25 mil inscritos dá pra montar uma cidade, né, razoavelmente pequena, né Até razoavelmente um pouquinho maior do que uma cidade pequena, né Então é legal ter essa galera toda acompanhando aí, muito obrigado mesmo de coração Pelo carinho aí de todo mundo que é inscrito, que acompanha Desde a época do Civic, né, de outros carros também Teve gente que se inscreveu por causa do Gol A gente se inscreveu por causa do Civic, que acho que foi um dos Vamos dizer, que eu mais fiz vídeo pro canal, né Que eu mais tirei dúvidas do pessoal Que acho que ainda tem muita gente que até hoje vai comprar o Civic Assiste os meus vídeos Agora com Fusion também, com Jetta, BMW, enfim Acho que todos os carros que passaram pela minha mão E que eu posso falar um pouco com prioridade como proprietário, né Então é muito bacana mesmo Poder compartilhar essas informações com todos os inscritos E fazer os carro vlogs, trocar as ideias com o pessoal Eu tava tentando fazer recente indo um quadro Que fosse até ao vivo Pro pessoal poder participar melhor E eu responder mais as dúvidas Igual aquele último vídeo que eu fiz ao vivo Pro pessoal poder perguntar diretamente pra mim E eu poder responder na íntegra, né Na íntegra Porque em vídeos, né É complicado eu ler os comentários Mas às vezes não dá pra responder a todo mundo Então seria interessante Vou começar falando, né Que eu tô com foguinho no cu Eu tinha gravado um vídeo Acho que foi pelo celular Não sei se chegou aí ao ar Na realidade acho que no vídeo lá Não sei Eu sei que tem algum vídeo Não sei se foi postado no canal aí Que foi falando sobre o foguinho no... De talvez trocar de carro de novo Qual que você vai pegar? Não sei Eu acho que no outro vídeo Eu comentei alguma coisa sobre o BMW Mas eu tava com a câmera filmadora Do celular E no meio do caminho Acho que o celular deve ter dado o piti, né Pra variar, né Ele sempre para de gravar no meio Acho que já explicaram pra mim Que acho que esquenta a câmera Sei lá, esquenta o celular E ele para de gravar Então vou ver se eu faço um vidinho Explicando melhor A princípio a função tá muito bom Tá me agradando muito Mas de vez em quando bate aquela vontade De trocar de carro Essa vontade tinha que bater e ir embora Mas vamos ver Eu acho que ainda vou sossegar um pouquinho Com esse carro aqui ainda Que eu tenho que sossegar um pouquinho com esse carro Eu não posso ficar trocando Eu ia fazer um vídeo, pessoal Dando notas Pros carros que eu já avaliei De todos os carros que eu avaliei O pessoal sempre me pergunta, né Ah, qual que é melhor? Fusion? Jeta? Civ? E tal É muito complexo Então eu tava pensando em fazer um vídeo Acho que seria legal ao vivo esse vídeo Embora o pessoal vai acabar interrompendo e tudo mais Fazendo outras perguntas Mas eu vou tentar dar uma continuidade Num vídeo ao vivo Gravando, falando sobre Vamos dizer assim Os prós e os contras Por notas De 0 a 10 De todos os carros que eu já tive E carros que eu já avaliei Por exemplo Vamos lembrar aqui Como que vai ser mais ou menos Dá já até pra antecipar um pouco Pode ser que eu mude a nota No decorrer do tempo Mas Por exemplo Se fosse pra me avaliar hoje A BMW 320i 2009 que eu tive No quesito estética Estética pra mim É 10 Não, tô brincando Tem que ser 9 10 10 também né 9 Porque era a versão que eu acho muito bonito Com aquelas Aqueles né Ele tem um desenho no capô As versões de 2008 pra trás Ele era liso o capô A versão 2009 Ele já tem umas ondulação Então estética do carro em geral 9 Né É dirigibilidade do carro 10 Estética do painel ali Né O painel em si Do carro Daria um 6 Né Porque Deixa eu desejar Manutenção Daria um 5 Né Então seria mais ou menos Essa linha de raciocínio Pra vocês terem uma noção De escala de 0 a 10 A minha avaliação Desses carros que eu já avaliei Por exemplo o Civic Né Custo benefício Enfim Daria pra fazer vários critérios Né De estética Do veículo exterior Estética interior É A manutenção É Dirigibilidade Custo benefício Então Custo benefício da BMW Eu acho que Pode ser um 7 Também O Civic Né É Estética exterior do Civic Tanto do Do 2008 que eu tive Quanto do LXS Do EXS Que eu tive É Vamos falar do LXS Estética dele Eu acho que é Ali também 8 8 8,5 Beleza interior do painel Eu jogo um 9 Manutenção Joga um 10 De experiência própria Que eu tive com o carro 3 anos Joga um 10 mesmo Custo benefício Joga um 8,5 Manutenção Manutenção Acho que eu já falei Então mais ou menos Vai ser esse critério De avaliação Que eu posso avaliar Então ao vivo O pessoal vai poder Talvez tirar ali As dúvidas Do porquê Que eu estou atribuindo Essa nota Lógico o vídeo aqui é curtinho Só para vocês terem uma noção Por exemplo Um Jetta Estética do Jetta Daria um 7 Visual estético exterior Daria um 7 Visual estético interior Daria um 8 Porque também Aquele Volkswagen É meio complicado Porque aquele mesmo painel Aquele mesmo clichê Já vi isso em algum lugar Aquele mesmo painel O mesmo volante do Gol Então assim Por mais que o carro Tenha uma qualidade Dá para fazer a qualidade Do acabamento Dos veículos Eu vou fazer certinho Numa planilhinha E aí eu jogo um vídeo ao vivo Talvez pelo computador Eu posso ir dentro do carro Mesmo Com o celular E aí eu vou fazendo Essas notas E trocando um bate-papo Vamos ver se dá para fazer isso Até amanhã Não sei Apesar que esse vídeo É até amanhã Vocês não vão nem saber Quando que é amanhã Mas acho que vai ficar legal Porque eu vou ter a oportunidade De trocar uma ideia Ao vivo com a galera Eu vou até marcar Esse vídeo Pode ir ao ar hoje Amanhã Amanhã dia 27 De junho de 2017 Dia 27 de junho de 2017 Por volta da tarde Sei lá Depois do almoço Às 13 horas Não sei Vamos ver certinho Pode ser que eu faça Um vidinho ao vivo Vou ver Se eu fizer Eu vou postar no Facebook Antes para a galera Que puder assistir E acompanhar lá Ou então de noite mesmo O pessoal Acho que vai estar mais em casa Né galera Mas vai ser mais ou menos isso Andar mais com o Civic Mas por que você joga um 7,5 com a BMW E um 8 com o Civic Né Porque por ser uma BMW Você espera mais Né Você espera um pouquinho a mais Mesmo ela andando um pouquinho mais Ali do que o Civic Você tem aquela de ser uma BMW Né De querer que ela ande um pouquinho mais Então Né Essa diferença Então por isso que vai ser legal Fazer esse vídeo ao vivo Mas gente Outro carro que eu tive É Deixa eu lembrar aqui O Fusion mesmo Estética do Fusion Para mim É 8,5 Do painel 8,5 De manutenção Do que eu tenho de experiência Até agora 7 7,5 De Que mais De consumo De consumo Vou jogar o que o carro faz Né Consumo 7 Civic De consumo 10 BMW De consumo 9 Né Então vai ser literalmente O que o carro faz De consumo mesmo Né Então vou montar certinho Acho que vai ficar legal O vídeo aí Vai ter a oportunidade Do pessoal Trocar essa ideia Comigo aí Pô Tinha malhada Andando pro meio da rua Tiozinho Vira bagunça Agora mesmo Essa rua Bom pessoal Então é isso aí Fica esse vídeo aí Falando das notas Que eu vou estar fazendo aí Um vídeo ao vivo Vai estar aí ao vivo Quem sabe não pega Eu já vi vários outros canais Que o pessoal faz Né Amigos por carros Lá O APC Eu curto muito Acho muito legal O quadro O bate papo Ao vivo Que o pessoal faz Tem vários inscritos Eu acompanho Há bastante tempo já Sempre gostei Aí o canal do Léo BH Também Agora parou Sumiu Nunca mais postou vídeo O Léo Mas no começo Eu assistia bastante Os vídeos do Léo Curtia pra caramba Também Algumas avaliações dele Apesar que o Léo Ele é meio fanboy De Volkswagen Mas é bacana Curtia também E é legal Então vou fazer Talvez um vídeo Ao vivo aí Também Pra trocar Uma ideia Com a galera Eu vou ficando por aqui Pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse breve vídeo De ver se você está vendo Gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Compartilha Favorita Eu vou ficando por aqui Um abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau